e fala aí pessoal mais um review do luthier parte 1 dessa vez trazendo um taylor modelo 150 e 12 cordas que veio para regulagem completa as cordas estão bem 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 altas e ele está desconfortável de tocar então a ideia é que isso está desafinado a idéia é que seja solucionado na visita dele aqui na oficina mas é um violão muito 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 bonito braço em maple não estou habituado a ver braço em maple nos nos taylor e um violão pesado no mínimo com certeza o tampo é sólido é o tampo é sólido belíssimo já tem o sistema de captação patenteado deles que é excelente então agora é começar os trabalhos para deixar ele o mais confortável possível e vamos nessa abraço